Olá, tudo bem? Mais um vídeo sobre iridologia, um sinal muito pouco falado até agora. Hoje nós damos muita atenção para o que se sucede dentro desse círculo conhecido por colarete, por trança do sistema nervoso autônomo ou por banda do SNA, ok? Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Edomar Cunha, terapeuta naturista, iridologista há 30 anos, professor de iridologia há 25 anos e também sou nutricionista. Aqui nós temos a zona gastrointestinal ou a zona pupilar, que hoje nós assim denominamos, dentro desse círculo, nós temos aqui a pupila, alguns achatamentos pupilares, nós temos uma borda marrom ao redor da pupila, que nós chamamos de borda pupilar interna, hoje nós temos muito estudo em cima desta borda pupilar, só que além da borda pupilares, nós temos aqui, olha só, a borda marrom e você consegue ver uma sombra. Usando a linguagem do pessoal que trabalham com foto Kirlian, parece uma aura ao redor do anel marrom, da borda pupilares interna. Estão vendo aqui, uma aura, uma sombra, deixa-me mostrar num olho claro, olha só, você tem aqui a borda pupilares, mista, parcialmente, atrófica, hipertrófica, e depois você tem uma sombra ao redor da borda pupilares, ok? Olha, no olho esquerdo a mesma coisa, como é o nome desta sombra? Como é o nome deste sinal? E muito pouco explorado. Anel de sombra acompanhante. Poxa, até o nome é meio tenebroso, não é mesmo? Indicativo de história genética de anemia, pois esta área é uma área de grande absorção digestiva. História de escorbuto. Mas acima de tudo, olha aqui, tendência de redução das nossas células NKs, NKs, aquelas células que têm a função de inibir tumores, de destruir vírus, de batalhar contra o câncer. E quem tem este sinal de sombra acompanhante? Se for investigar na família, um histórico médico proeminente de cânceres na família. A princípio, câncer digestivo, mas também outros tipos de cânceres podem estar nas pessoas que apresentam esta sombra. Essa foto está um pouquinho desfocada. O anel de sombra acompanhante. Olha a outra aqui, né? Uma sombra que circunda a borda pupilar. Essa aqui você vê bem melhor. Eu não gosto de ver esse sinal. Se eu encontrar esse sinal, eu vou primeiro relacionar com a deficiência de germânio. Germânio, um mineral que está muito presente no alho, no alho cru. Deficiência de zinco. Deficiência de selênio. Selênio está presente nas castanhas. Castanha do Pará é uma referência. Os cogumelos são uma referência em selênio. O zinco está presente nas sementes. Semente de abóbora, semente de melancia, semente de girassol, semente de melão, no germem do trigo, no pólen de flores. Deficiência de ferro, por isso anemia. Deficiência de boro. Muito importante para a parte hormonal, para a parte da estrutura óssea. Deficiência das vitaminas B, C, vitamina D e também deficiência de ácido fólico. Quando eu vejo esse sinal, eu tenho que pensar nos adaptogênicos, que vão trabalhar justamente modulando e é a hora de eu entrar em primeiro lugar com os cogumelos medicinais. O blasei, que é famoso, o cogumelo do sol. O reiche, o silvático schaefer, que é potente derivado do blasei. Esta planta chaparral, hoje a gente consegue mais em farmácias de manipulação. A coenzima Q10. Hoje eu uso coenzima Q10 na forma micelizada, mas também poderia usar coenzima Q10 na forma até mesmo homeopática, o biquinona homeopática. E o ginseng coreano são algumas ferramentas para trabalhar preventivamente e terapeuticamente, no caso de eu encontrar o anel de sombra acompanhante com já histórico presente ou suspeitas de algum CA. Ok? Acompanhe-nos nos próximos vídeos, compartilhe esses vídeos com os seus amigos, você já se inscreveu no YouTube, no canal, você já acionou o sininho para receber a notificação de um novo vídeo, nos encontraremos nos próximos vídeos por aqui mesmo, nesse canal. Ok? Até mais!